Valeu! Valeu, galera. Muito rock and roll. Abraço. Salve, Rogério. Salve, galerite aí da Rua Babilônia. Um grande abraço para vocês. Então, a gente discute isso no dia a dia, a gente conversa no dia a dia entre os membros, entre outras pessoas. E nesse pouco tempo que a gente tem, até para falar sobre isso, tentando ser breve, eu acho que é uma junção de duas coisas. Primeiro, é a junção da mensagem com o tempo. Eu acho que as pessoas querem atingir as outras pessoas com mensagens. O problema é que a gente tem pouco tempo. Por que a gente tem pouco tempo? Porque a galera está consumindo muito, cada vez mais coisas. Você consegue, no mesmo dia, jogar videogame, assistir filme, assistir série, estudar, tudo no seu celular. E a gente precisa tentar aprender a atenção das pessoas. E nesse jogo, ganha aquela mensagem que não faz a gente pensar. Porque se a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente não pensa. Então, essa junção de você querer para passar uma mensagem, mas o tempo ser curto, ou você consegue que é o extremamente impactante, ou você fala uma coisa que com certeza vai pegar por pouco tempo. E o que pega por pouco tempo é aquilo que não tem muito conteúdo, que não vai fazer a galera pensar. A gente acha que é um pouco dos dois. Tanto que a Magnética tem um certo problema em relação a isso, que quem acompanha a gente sabe que a gente não fica postando coisa no dia a dia. A gente não alimenta o algoritmo. Então, a gente não vive pelo algoritmo, mesmo sabendo que o jogo é assim. E essa próxima música que vocês vão ouvir daqui a pouco, vai falar exatamente sobre isso. Valeu, Rogério. Salve, salve, Magnética. Eu tenho três perguntas para vocês. A primeira, qual foi a inspiração para vocês de compor as letras desse álbum? Em segundo, qual foi a maior loucura que a banda já fez? E em terceiro, quais as bandas favoritas de cada um dos integrantes da banda? Stay Heavy. Pô, garoto, stay heavy. Valeu, Gu. Grande abraço. Mano, vamos começar pela terceira, mano? Acho que é melhor? Bora. Vai, Michelin, qual que é a sua grande influência? Minha influência é o Gans. Gans e Aerosmith. As duas bandas. Imagina a alegria dessa criança quando o Gans veio para o Brasil em Ribeirão Preto. Imagina. E aí, Viní? Bom, no lance de inspiração, Sepultura, para mim, é uma grande inspiração. Especificamente a Loica Zagrande. E em CDC também foi muito influente para mim. Bastante. Gans também, muito influente. Então, são essas duas, essas três bandas aí que me influenciaram bastante. Aí na minha caminhada como músico e como batera. E aí, Marcelos? Cara, tudo, tudo que é do rock. Comecei com Gans e aí foi passando, né? Várias drogas. ACDC, Black Sabbath. É isso aí, mano. ACDC, Black Sabbath. Acho que quem escuta a Magnética sabe que não tem nenhuma influência dessas músicas, dessas bandas da Magnética, né? Bom, para mim, mano, a grande influência é, com certeza, uma banda chamada Pearl Jam. Assim, muito. As outras perguntas, homo sapiens brasileiros, né? Do álbum e a loucura que a banda fez. Do álbum homo sapiens brasileiros, não é tão... Então, acho que a resposta nossa não vai ser tão da hora assim, tá, Gustavo? Porque todo mundo acha que os músicos, naquele momento do álbum, se juntaram, pensaram em algo, né? Aquela coisa da criação e o álbum, ele tem um conceito. Esse foi o primeiro álbum da banda, lançado quatro anos depois da banda começar a se reunir, né? Para compor. E ele foi, na verdade, uma mescla de músicas que a gente já tinha feito, cada um separadamente na sua vida, com músicas novas. Porque a coisa começou a dar certo, a coisa começou a fluir, e aí isso empolga os outros músicos, e aí a galera começa a querer compor. Então, por exemplo, uma das músicas que é a que dá nome a esse álbum, homo sapiens brasileiros, ela foi feita em 2010. Letra e música, em 2010. E a gente só lançou ela em 2015, 2016, e o clipe em 2017. Então, foram várias influências, assim, para esse álbum. Mas eu acho que a grande influência, se a gente tiver que resumir algo, foi a influência que um teve no outro. De ver que o projeto estava dando retorno, assim, no sentido de boas músicas, boas obras. Isso foi alimentando os músicos da banda, nessa ideia de compor e querer compor música boa, né? A altura da música que o outro estava compondo. Então, acho que esse é o grande, assim, para a gente, do primeiro álbum. E a outra pergunta é a loucura. Ah, mano, a loucura é continuar, velho. Banda Toral no Brasil, acho que a grande loucura é continuar trabalhando, compondo. A gente já está aí há quase 10 anos, eu acho que a grande loucura é essa. A gente já está aí há quase 10 anos, eu acho que a grande loucura é uma coisa que eu acho que 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 Obrigado.